e puxar umas matérias muito legais que a gente fez no portal essa semana. Qual é o portal, Mikaeli? Qual é o portal? O portal do Flow Games, meu caro Cross e caros espectadores. É o flowgames.gg. Boa! Beleza, galera? E é o seguinte, eu queria ver semanalmente aqui, dois, três minutinhos, eu puxo alguns destaques que a gente fez lá, pra que vocês entrem no portal e confiram. Porque tem muitas oportunidades, né, que a gente recebe por lá. Eu quero aqui trazer algumas coisas muito legais. Uma, a gente fez, o Vini fez algumas matérias sobre TFT, que é aquele jogo meio que um esquema de xadrez, um jogo tático da Riot. Sim. Sei. Ele participou de um evento em que ele teve uma aula com um profissional de TFT, né, o que é o Team Fight Tactics da Riot. E aí ele publicou, pelo menos tem duas matérias aí no portal, falando sobre essa experiência, tem algumas novidades, tem inclusive modo PVE chegando agora em agosto. Vai receber alguns desafios de oruja, né, o Vini publicou essa matéria. Novo conjunto de TFT que vai render campeonato pra influencers. Então entra no flowgames.gg que vocês vão conferir isso. Muito legal o que o Vini fez. E muito bacana que a Riot convidou a gente pra participar dessa ocasião. Muito obrigado, time da Riot Brasil. A outra coisa legal que temos aqui, obrigado, Takeshi, Zerão, que estão botando aí na tela. Tem links aí pipocando no chat, com certeza, pra que vocês possam acessar. A gente jogou o Astolfinho Visions of Mana. Hum, legal. Sério? Né, que é o jogo novo da Square chegando aí, tá muito perto. O lançamento ele jogou aí por pelo menos 10 horas. Nossa! Foi bastante. Então ele tem uma prévia muito robusta de Visions of Mana. Obrigado aí, tá aí na tela, galera. Apresenta o mundo belo, mas ele apontou algumas ressalvas. Ele falou que é um pouquinho repetitivo, pelo menos ele sentiu. Ainda tem que ver como é que vai ser o jogo completo. Mas é uma promessa grande aí, certo? O Visions of Mana é uma franquia grande e importante, então entrem e confiram também. Aí a gente tem Age of Mythology, que meu caro Fênix me ajudou nessa matéria. A gente fez uma entrevista, né, com o diretor de produção do jogo, o Ernest Yuen, e aí o Fênix bolou as perguntas e mandou umas perguntas muito boas. E aí a gente tem uma entrevista completa falando do Age of Mythology Retold. E ele falou que os jogos de estratégia estão mais em alta do que nunca. Muito legal mesmo. A série Age of Empires passando por uma popularidade recorde, né, muito por conta do Game Pass. E temos Age of Mythology Retold chegando aí, né, galera? Então essa entrevista vai elucidar muitas coisas pra vocês que estão em dúvida sobre o jogo. Tenho certeza. É breve, né? Dia 22 de agosto, eu acho. É, que tá muito... É, e aí o jogo sai no comecinho de setembro, mas a gente tem um acesso antecipado. Mas o jogo sai agora no comecinho de setembro e vai chegar no Game Pass, né? Consoles e PC. Consoles e Xbox, né? E aí nós temos, por fim, né, tem o nosso Black Me Fukong, que vai ter live aqui. E a gente vai fazer coisa aqui do Black Me Fukong. Se você tá no hype, a gente fez uma lista com sete jogos parecidos com Black Me Fukong. Se você não tá com grana agora pra pegar e tal, se você quer sentir a vibe, entender como é que é, sete jogos a gente elencou nessa lista muito bacana. Tá aí no site do flowgames.g. A nossa queridíssima Thaís fez lá a lista também da PSN com algumas promoções que estão rolando. Xbox também, com jogos excelentes por menos de cem reais. Boa! Então, na Steam também tem. A Thaís é super craque em fazer essa seleção. Então, entre no portal porque tem isso e muito mais. Boa! Beleza? Obrigado. É dia 27. Oi, Jovem. É o acesso antecipado, né? É. Boa. Boa. Boa.